Toma no cu, caralho Cuidado aí que é proibido, hein, galera Não tem que falar É de meta pra parte É proibido fumar, é proibido beber É proibido respirar, é proibido Um monte de decisões e recomendações Alex, quais são suas obrigações Muitas exceções De tomar um fuma na doa do país Tá na bagunça Não tem que ter Meu irmão é sim, tem que ter Mas pra mim no tatuagem Não pode ser feio Não pode ser de contexto Mas tem que ser novo Já nem que tem visto Tá cheirando o corpo Não pode ser corpo Nem matar um político Comandar comando Fica sabendo que é proibido E não entra de pergunta Deixa o boné Só que passa bem, não pode Não pode passar a mão na nuca Não pode passar a mão brava E perigosa Ela se soca Ela se soca Ela se soca É proibido E por que é desbatido Não pode ser natural Tentura é o reggae, porque é de maconheiro, você tem aça velha em crime Vem de pé pra sequeiro, isso aí cê tá pensando Já bem não pode, você que está de novo vai tomar um saco Então vai ficar retido pro poder, se não quiser confortar Com o que tão te vendo Sou guia, você tá sendo filmado, se liga A vaga é espaciado, perigo é proibido Chegava certo, todo mundo tá errado O ranqueio vai passar o certo, se você não pagar É proibido estar, se você não concordar também não pode participar Não dá pra ignorar, todos os patrões também não pode deixar Deixar de botar nas eleições Para essa publicação A vaga é muito certo Todos os vossos, o bairar é bom Para ele recuperar a dignidade de curar A voz não deve, isso não é recomendado Não sai enquanto não estiver terminado E passa barulho, mexe assim, passa e vale apenas O que for permitindo a obedeção mais velha Não importa quem for, você queda com o delegado e o promotor Não é precisamente proibido chegar a ser azar Não é pra ser casa e a presença de um advogado Não é da menor, de 18 anos, é proibido sonhar E fazer planos ao filho, porque Esse canto de diófos não proíbe o que realmente reforça A corrupção, a má educação Se pego em miséria, com a expansão E outras amigas, hoje não temos tanto medo de fazer o que é proibido Não tem tanto medo de apontar, mas o que é proibido Não é porque é proibido keepindo a família Não é porque é proibido e proibido Oh, amigo, como é proibido Que igreja que conhece que estamos todos Sem classificar, com a pote de todos, nossos maiores Vamos dar de forma não adorando, grita de futebol Qual foram os meus dos amiciados? Ou foram mesmo os dos amiciados? Foi tudo isso mesmo? Até vidro, vamos lá no fundamental, no Fabrício? Obrigado.